A Jornada dos Príncipes terá a segunda carreata da Independência no dia 7 de setembro. Contaremos com a presença de Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand de Olianza e Bragança. Vamos começar a divulgar e organizar esse ato cívico em São Paulo. Na certeza de que teremos um solene ato cívico, contamos com a participação dos paulistanos, cariocas e mineiros. Com a certeza e estima de vossas senhorias, saudações imperiais!